O que aconteceu? Quando este fato aconteceu, ninguém entendeu. Bom, essa é a voz característica do jornalista, comunicador Gil Gomes, e a informação que chega na manhã desta terça-feira é de que ele morreu, ele tinha 78 anos e enfrentava uma série de complicações. O jornalista sofria do mal de Parkinson e uma das últimas aparições dele foi na televisão, ele fazia participações em programas da TV Record, ele se destacou no jornalismo policial, no rádio, e claro, participou também do Aqui Agora, do SBT, e afirmou que chegou a ser preso mais de 30 vezes durante o regime militar. Os detalhes do velório ainda não foram revelados, e professor Vila, ele mexe muito com a nossa memória afetiva, a gente se lembra a forma característica com o que ele falava. Na faculdade eu li um livro chamado A Justiça em Ondas Médias, da professora Maria Tereza da Costa, que ela analisava as cartas que Gil Gomes recebia durante os programas policiais. Eram assuntos policiais, eram assuntos policiais que ele tratava, só que o rádio mexe tanto com a memória das pessoas, com a imaginação das pessoas, que ele recebia até cartas de amor, por causa dos detalhamentos que ele dava dos crimes. Então, fica aqui o registro da notícia, né, de uma voz que foi muito característica do rádio. É um jornalista que tem a expressão que ele teve, né, vira um ouvidor, uma espécie de ouvidor do povo, que não encontra nos governos alguém que aconselhe, que faça, que interceda para a resolução de problemas, muitas vezes muito simples e tal. Então, o jornalista acaba tendo esse papel, porque o Brasil ainda é um país que tem instituições muito frágeis, em que o cidadão tem muito pouco poder. Então, alguém da expressão do Gil Gomes acaba canalizando esse anseio popular de participação e de solução de seus problemas, e daí essa forma, como era antiga, que hoje nós não temos mais. Se alguém fosse fazer uma pesquisa desse tipo hoje, não teria mais as cartas, porque afinal elas são cada vez mais raras, né. Hoje, através de e-mail, que é apagado e tal. Isso hoje o pesquisador, que queira trabalhar com um tema desse, seria de buscar um outro caminho, né. ...que ele fez. Celso estava em São Paulo. Celso era do...